Vai sim, vem logo. Vai, Eloísa, vai. Eu sei que você vai conseguir, vai. Agora desce as pernas neles. Vai, desce as pernas. Vai, amor, senta no boi. Vai, eu posso sentar, agora vai. Vai, chega mais pra frente. Agora não desce, não. Agora você tá em cima. Acabou agora. Eu vou descer aqui, ó. Não, eu vou só puxar ele, vai, segura. Não, não. Não, aqui, deixa eu te ensinar, agora você senta mais pra frente. Aí, pronto. Segura. Tá firme? Tá. Seu pé tá no chão e você tá com medo. Não tá nada aí. Ah, não tá. Estica mais um pouquinho isso aí. Pronto, combinado? Eu posso tirar eles. Ó, pode ficar, pode ficar em cima. Cuidado com o seu pé. Pode? Posso puxar nele? Se ele não for correr de cabrava. Não, não vai correr, não. Pode? Amor. Não vai? Confira em mim. Aí você vê o tamanho dele, Eloísa, ó. Se você for coisar. Eu vou segurar. Você jura? Juro. Então tá bom. Ué? Não confira em mim, não. Segura. Ô, calma. Segura. Ô, calma, segura. Segura aonde? Segura, hein? Ô, me boi, ô. Vai. Pronto. É ruim, não é? Qual que é a sensação? Meu coração. Acho que eu nem tenho mais botimento. Vem, me boi, vem. Vem. Ó, vem. 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 Eu nunca fiz isso. Nunca? Nunca. Agora você pega e vai sozinho. Não, não, Sterling, não. Segura na corda. Não, eu vou descer. Se você descer, é pior que ele te pisa. Tem nada não. Não, tô brincando. Aqui, ó. Segura aqui. Segura. Você vai. Você vai ver a emoção. Não, eu não quero ter emoção. Eu já tive demais. Vai, segura aqui que é melhor pra você. Ó. Não, só segura. Ele não vai correr, não. Vai, pode soltar. Solta. Não. Gente, olha o rio dela entrando em mim. Aí, deixa ela andar, vai. Vai. Contra o que ele, vamos. Aí, ó. Pronto. Se você quiser que ele para, você puxa. Ou. Puxa forte. Aí, oi. Agora, ó, deixa eu te ensinar. Vira ele pra cá. Igual o cavalo. Vai. Puxa forte. Vai. Vai, vou puxar. Tadinho, vamos. Tadinho. Vai. Vai, puxa mais forte, vamos. Você vai puxar forte assim, ó. Não, ele não vira não, ó. Aí, ó. Vai, deixa ela andar. Vai. Vai. Agora não vai. Vai. Não, Stadinho, não empurra, não. Vamos, vamos, boicinho, vamos. Vamos, boicinho, vamos. Aí, ó. Pra que ter medo? Me fala. Vai, pra cá. Pra cá. Pra cá, ó. Vai, fala com ele. Fala assim com ele, me derruba. Não. Quer ver ele se derrubar? Não, 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 Stadinho. Não, 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 por favor, não. Não. Vou deixar. Gente, não, fica aí. Calma. Calma aí. Pronto, moça. Ela tirei uma capa aqui do vídeo que ela fez em cima do mini boi pra falar que ela andou no mini boi, mas... Andei, eu tô andando. Não, tá andando, né? Agora, eu vou te falar. No próximo vídeo, eu quero uma corrida sua. Com quem? Com a E. Fechou. Pode? Aham. Então combinado, pega aqui. Você vai no quê? Eu vou no mini boi. Vai, vai. Ó, não, aqui, deixa eu te falar. Boi, você tem que andar com a rédea bamba e uma mão numa e uma mão na outra. Agora puxa pra lá. E não segura assim não, você segura assim, ó. Vai, puxa agora, vai. Vai. Vai, bate nele, bate os pés. Pode bater, bate. Aí. Vai virar uma bruta daqui a um dia. Agora, desce. Vamos ver se você dá conta. Desce devagarzinho, passando a mão nele e falando com ele. Desce falando com ele. Aí. Vai, pode tirar, tira. Olha lá. Foi soltar o boi com a corda. Lá se foi o boi com a corda. Olha lá. Agora desgramou. Quero ver se você já... Quero ver tirar agora. Gostei. Gostou de andar de boi? Gostei. Primeira vez? Primeira vez. Na vida? Na vida.